Olá, no programa Vestibular nós vamos conhecer hoje um pouco do curso de farmácia. Para isso eu estou recebendo aqui a professora Gabriela Freitas Ferreira e também uma igreja e duas alunas do curso de farmácia que você vai conhecer um pouco da história de cada uma delas e também da igreja que se formou aqui na Univar. Mas eu quero começar com a professora Gabriela definindo o que é a profissão hoje do farmacêutico. Bem, a profissão do farmacêutico hoje é uma profissão que abrange várias áreas, mas principalmente o medicamento em todas as suas faces. A parte do medicamento é a área específica, única do farmacêutico, desde a sua distribuição, produção, venda e acompanhamento. Mas o farmacêutico também, ele pode trabalhar na área de alimentos, no controle de qualidade das indústrias e também ele pode trabalhar nos laboratórios de análises clínicas, sendo responsável técnico pelas análises. E uma área que vem crescendo não só para farmácia, mas todas as áreas da saúde é a saúde pública, que também vem crescente e o farmacêutico pode estar atuando. A gente sabe que são muitas disciplinas, muito laboratório, muita prática dentro da própria universidade, mas eu queria que o professor falasse um pouco, por exemplo, o que se aprende na prática aí para aquele candidato ou aquela pessoa que quer fazer a farmácia? Como é o dia a dia do ensino na prática de vocês? Bem, o ensino, os primeiros períodos se iniciam com disciplinas básicas da área da biologia e da química. O curso de farmácia, ele mescla essas duas áreas do conhecimento. E à medida que o aluno vai passando pelos períodos, começam disciplinas profissionalizantes. E tanto nas disciplinas básicas como nas disciplinas profissionalizantes, ele tem uma grande carga horária prática, aonde ele pode colocar em prática mesmo os conhecimentos apreendidos nas aulas teóricas. Além disso, o curso conta 800 horas de estágio, que também o ajuda a verificar, a se profissionalizar dentro do conhecimento teórico. Então, eu vou conhecer aqui um pouco da história da Poliana, que se formou. Você formou quanto, Poliana? Formei na primeira turma de farmácia. O curso iniciou em 1997. Nós formamos em 2001. E desde então, na primeira turma, a gente teve um pouco daquela dificuldade de iniciar um curso, mas é muito gratificante a gente ver ao longo desses anos como o curso se fortaleceu. E eu pude, através dessa primeira turma, vivenciar muito a parte prática que hoje eu atuo na farmácia hospitalar. E desde então, através dessa vivência da prática profissional no curso de farmácia, eu já pude ir vivenciando e vislumbrando o quanto que seria interessante essa área que hoje eu estou há nove anos. Você hoje está atuando aonde? Eu trabalho no Hospital Bom Samaritano, como farmacêutica responsável há nove anos. E como que é o seu trabalho lá no dia a dia? Como que é o trabalho no farmacêutico no hospital? Então, a farmácia hospitalar tem uma abrangência muito interessante, porque a gente trabalha desde a parte administrativa até a parte clínica, que hoje é o foco do profissional farmacêutico. Está vivenciando mais essa questão das interações medicamentosas, da pressão médica, as reações adversas, buscar interagir mais com o paciente, visualizar o paciente como um todo. E na farmácia hospitalar a gente tem essa possibilidade, porque a gente atua como uma equipe multidisciplinar. Então, é mais interessante porque a gente tem a vivência do médico no dia a dia, do nutricionista, da psicologia e também de toda a outra área da enfermagem, que é o nosso grande parceiro nessa busca de estar racionalizando cada vez mais o uso dos medicamentos e proporcionando a tão esperada cura desses pacientes, ou minimizando a dor desses pacientes, qual o objetivo que ele está ali no hospital. Ok, vou conhecer aqui um pouco da história da Raquel e também da Mariana. Começar com a Mariana. Mariana, por que você escolheu o curso de farmácia? O curso de farmácia era uma área que eu já estava interessada há algum tempo. Aí, como a minha família dirigiu uma rede de farmácia e viveu no ambiente, fez eu me interessar mais pelo curso de farmácia. Você está no quarto período, você tinha essa expectativa. Como que essa expectativa, dentro do que você está vivendo no curso, ela tem se desenvolvido? O que você está vendo aí dentro do curso? Eu estou vendo muitas matérias, tipo assim, que vão melhorar muito o meu cotidiano, que eu vou crescer muito. Você já consegue se visualizar atuando no mercado com aquilo que você tem visto e as experiências dos próximos professores? Sim. Então, saber agora da Raquel, por que da escolha do curso de farmácia? Bom, eu escolhi farmácia a partir das disciplinas, né? Porque a gente sai do ensino médio, a gente não tem experiência. Então, como eu gosto muito de biologia e de química, foi a escolha. E, dentre os cursos de saúde que a Univale oferece, o que mais me atraiu foi a farmácia. E o que dá para poder sentir sobre as possibilidades desses contatos com as práticas, desde a questão de laboratório, estágio, as possibilidades que o curso oferece para vocês? Sim. Então, agora no quarto período, estou fazendo o primeiro estágio na Policlínica. Eu estou tendo o primeiro contato com o paciente e com o medicamento. Como está sendo lá essa sua experiência na Policlínica e tal? Como é o seu dia a dia lá entre aquilo que você vê aqui e lá na Policlínica? Bom, estou podendo assimilar o que eu vejo aqui na universidade, na teoria e lá na prática. O primeiro contato com o paciente, o primeiro contato com o medicamento é essencial para eu poder escolher onde eu quero me especializar posteriormente, a partir de todos os estágios realizados durante a vida acadêmica. Sônia, pela fala das meninas aqui, a gente vê que há diversas possibilidades de atuação no curso. Como que vocês, professores, acompanham o dia a dia dos alunos? Bem, nós acompanhamos através de uma matriz curricular que abrange todas essas áreas. Então, nós procuramos colocar disciplinas que abrange todas as áreas que eu falei que o farmacêutico pode atuar. Medicamentos, alimentos, análises clínicas e a saúde pública. E o que o curso fez? Diluiu os estágios do quarto ao nono período. Então, o aluno vai ter condição de vivenciar um pouquinho de cada uma dessas áreas. E no nono período, ele vai repetir aquele estágio que ele mais gostou. Porque dessa forma, ele tem condição de se aprimorar na área que ele vai resolver se especializar, além também de poder já sair com o emprego. Porque dependendo do estágio, da qualidade desse estágio que a gente espera que seja boa, o empregador, aquela pessoa que deu o estágio, já pode empregar no nosso aluno. Então, é esses os objetivos. Poliana, nove anos depois de formato, quase dez anos aí de formato, ou já fazendo, né? Qual a sensação que fica de ter feito essa formação aqui na universidade para com aquilo que você encontrou aí no mercado? Então, foi através do curso de farmácia que eu pude realmente buscar aquilo que eu almejava para a minha carreira. E eu pude não só vivenciar na prática, né? Todas as áreas que o curso de farmácia poderia me oferecer, né? Na qual eu escolhi atualmente a farmácia hospitalar, mas eu já tive experiência em outras áreas também. Manipulação, já atuei na docência. O próprio curso de mestrado, que eu finalizei também, né? Então, todo um leque de possibilidades o curso de farmácia me proporcionou. Ok. Quero agradecer a participação de vocês e dizer para o telespectador que você pode ter outras informações sobre o curso de farmácia através do e-mail univali.pr. Tem também o contato direto com a coordenação do curso para que você possa tirar as suas dúvidas diretamente com o coordenador do curso. Nós voltamos a qualquer momento com outra edição mostrando um novo curso oferecido no vestibular da Univali. Legenda Adriana Zanotto